Rodrigo Minotauro Nogueira 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 Isso é uma auto-crítica, muito mais nessa categoria. O que eu sou de Cesar, estou desprezado muito especulamente. Não preciso lutar para essa base de dois mil. Mas é bom que isso está deixando a gente mais encasporado. Os fãs podem entender, a PIR podem entender, mas isso só me fortalece. Se eu não moro, eu tenho um homem de outra vez. E eu espero que isso sirva para as pessoas também. E o GP de Campos, a gente pode te esperar lá? Ou você vai querer dar um tempo para treinar mais ou consertar o corpo depois dessa luta? Não, o treino é isso aí. O treino é esse. Na realidade, é para cada dia mesmo. Mas se você goste de sangue mesmo, você é bom. E lá é outro papo. Lá não tem desculpa. Lá eu vou tentar votar melhor. Vou tentar votar com o SPAR é mais agarrado. Treinar é mais duro, mais forte. Tem que treinar mais. E como é que você vai fazer para treinar mais duro agora, Paulão? Vamos juntar a galera em Niterói? Como é que vai ser? Eu não digo juntar mais. Juntar os dois valores. O que eu quero na minha vida. Se é isso que eu quero continuar fazendo. Quando a pista balança, é nossa. Tirar o meu novo mundo e fazer o que é certo. Pelo jeito eu não estou valendo. Algum momento você pensou em desistir, Paulão? Aquele segundo round ali. Não, segundo não. Segundo, você deu o perrengue nele. O primeiro, você ficou muito tonto, tentou um golpe. Você lembra qual golpe entrou e te deixou tonto? E você pensou em desistir em algum momento? Isso é meu modo de enxergar. Eu só fiquei tentando achar uma brecha. Ele pensou muito bem, me cansou. E porém, com os golpes foram me cortando. E chegou a vitória. Valeu, meu irmão. Parabéns. E aí, torcendo para ver o Paulão de volta no GP de Campos. Isso aí, se Deus quiser, eu vou dar.